O Fato Maringá ao vivo aqui na Maringá Encantado e agora nos bastidores dos artistas. Acabou de encerrar o show da Viola Caipira que contou com a participação de Mobi Colombo, essa menina bonita do cabelo cordeiro rosa. O que você achou dessa apresentação aqui em Maringá? Foi tudo lindo demais. É a primeira vez que eu vim no Maringá Encantado. Não sabia que era tão lindo assim. Espero vir mais vezes. E foi muito especial participar disso com a Orquestra da Viola de Maringá. Eles são incríveis. E é isso. Espero que o pessoal tenha gostado tanto quanto a gente. Então, e você vai voltar mais uma vez para Maringá. Já tem o show confirmado dia 21 de novembro. Eu moro aqui em Maringá, inclusive. Dia 21 de novembro, quinta-feira que vem, tem o meu show. Aqui no Cario Haddad, às 20h. Todas as informações estão disponíveis no meu Instagram, mob.colombo. E os ingressos também estão à venda no site Alô Ingressos e locais de venda também. E o que mudou para a Mobi Colombo depois que participou do reality na televisão musical? Eu acho que o que mudou mais foi a visibilidade, né? Conseguir alcançar um número maior de pessoas. Que é isso que a gente sempre procura, sabe? Poder mostrar nossa música, nossa verdade. Por tanto de pessoas que a gente conseguir. Então, tendo conseguido isso, eu fiquei super satisfeita. E o seu trabalho é autoral? São suas músicas? Meu trabalho, por enquanto, é cover. Mas no meu show eu vou fazer todas as minhas músicas autorais que estão sendo produzidas agora. Em dezembro eu vou lançar algumas. E eu espero que vocês gostem. Para quem quiser ouvir minhas músicas autorais, só ir no meu show semana que vem. Legal, gente. Mob Colombo pertinho para você aqui no Fato Maringá. Um beijo e a gente volta mais tarde com muito mais da Maringá Encantada. Então, lógico, não pode faltar.